A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Já estamos na lição de número 10, que traz por título Lidando com a raiva. Meu Deus do céu! Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical A nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, jardim de infância e primários. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na sexta-feira esteou a lição de número 11. Pois a lição de número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Pra você ver, eu estou gravando essa aula no dia 8 de novembro e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. E eu só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos pré-adolescentes, que traz por título, lidando com a raiva. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica Deus preocupado, porque no final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também de uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloque por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica e logo após você clica no menu pré-adolescentes. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Então veja só, você pode iniciar essa aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Por exemplo, lidando com a raiva. Pergunte para os seus alunos, o que significa ter raiva? O que significa raiva? Como identificar uma pessoa que está com raiva? Olha, como se livrar? Como vencer? Como não ficar com raiva? E se isso acontecer na nossa vida? Pergunte também para a sua turma. Se caso algum dia eles estivessem com raiva, o que eles deveriam fazer? Como vencer? Como passar por esse momento de uma forma mais simples e prática, sem deixar de ser afetado tanto com a raiva? Pergunte para a sua turma. Se você for ver, essas perguntas estão relacionadas ao nosso título. Por isso, faça a pergunta e espera a participação. Deixe a sua turma participar. Não adianta você que é professor passar a aula toda falando, falando, falando. Vamos ouvir também a participação dos nossos alunos. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, irmãos, prestem atenção. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus nasceu de novo. Olha, nasceu de novo. E agora nós não nascemos mais da carne, mas sim do Espírito. O nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento precisa ser diferenciado. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora, preste atenção. Se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos ter raiva, sentimento de raiva, de ódio. Isso é normal ou anormal? Deixe aqui nos comentários, porque daqui a pouquinho vou estar respondendo também. Veja só, professor. Você viu o que eu fiz na introdução? Eu mencionei um pouquinho o que nós vamos estudar, mas não detalhei nada. Muito pelo contrário. Eu deixei um suspense. Fiz a pergunta e não respondi. Tudo isso é para deixar a turma curiosa. Faça a mesma coisa que vai ser bênção pura. Agora vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária. De segunda até sábado. Você sabe muito bem que lá no meu Instagram, pegue o endereço, PR Geovane Santos, Geovane com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária. Um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também, em nosso Instagram, você terá acesso a um videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Vamos utilizar desses materiais para fazer a diferença em nossa turma, viu? Fica à vontade para estar nos seguindo em nosso Instagram, PR Geovane Santos. Agora vamos para a nossa leitura de hoje, que é a nossa leitura bíblica, que está em Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 32. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa. Vamos colocar nossa turma para ler a Bíblia Sagrada, pois a Bíblia que liberta o homem é a palavra de Deus que liberta e transforma o homem. Por isso, coloque seus pré-adolescentes para ler a Bíblia Sagrada. Agora vamos para o nosso versículo destaque, onde está escrito Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Efésios capítulo 4, versículo 25. Irmãos, a raiva é um sentimento que está destinado, oriundo, da questão da humanidade. Mas, no entanto, prestem atenção, nós somos cristãos. Nascemos de novo. Nós não podemos jamais permitir que a raiva venha dominar o nosso pensamento, dominar o nosso coração, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Dando seguimento, vamos para Conhecendo o Mar de Deus, que é a nossa introdução. Observe. Amigo pré-adolescente, a parte do senhor, você certamente já sentiu raiva por algum motivo. Alguma coisa deu errado ou não se resolveu do jeito que você imaginava. Talvez um conflito com alguém ou foi a repreensão dos seus pais. Enfim, são vários os motivos que nos levam a sentir raiva. Todavia, precisamos aprender a lidar com a raiva. Irmãos, entendam o seguinte. Nós somos seres humanos. E, com certeza, na nossa história, na nossa trajetória, nós passamos por situações, por momentos que só sangue de Jesus. Nós podemos ser contrariados. As coisas podem dar errada. E existe um sentimento em nós. Se não for repreendido, olha, se não for repreendido, acaba nos dominando, que é o sentimento de raiva. Quando nós somos repreendido, quando as coisas não acontecem como nós gostamos, vem um sentimento assim que sobe, que só o sangue de Jesus. Não é assim que acontece? É, eu sei que é. Mas, no entanto, vamos aprender hoje a lidar com esse sentimento. Na verdade, repreender para que jamais venha dominar o nosso pensamento, dominar o nosso coração. Presta atenção, vai vir um sentimento, mas você vai repreender em nome de Jesus. Vai vir um sentimento, mas você vai contar de 1 até 10, viu? Porque esse sentimento não pode fazer prática da sua vida. Esse sentimento não pode estar nos nossos lábios, no nosso pensamento, nas nossas mãos, nas nossas ações. São sentimentos humanos que precisam ser repreendidos para que não venha fazer parte da minha vida e nem da sua vida. Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Não guarde a raiva. Observe, a raiva é uma emoção negativa que provém da natureza humana. Faz parte da nossa humanidade sentir a raiva e outras emoções. Todavia, a Bíblia nos ensina que não podemos deixar que esse sentimento domine as nossas ações. Pastor, eu sou ser humano, correto? Correto. Então, é normal? É permissível eu sentir raiva? Vou lhe dizer que não, porque agora você tem o Espírito Santo de Deus. Deixa eu passar para vocês aqui essa informação direito, viu? Veja só, esse sentimento vem ao nosso coração, mas nós podemos evitar, nós podemos pensar antes, nós podemos repreender antes, para que esse sentimento não venha a dominar a nossa mente. Assim que você perceber a raiva, repreende, pensa duas vezes, e despeça nas cores de Deus e não deixa isso aflorar no seu coração. Não deixe esse sentimento entrar na sua mente, porque senão vai acabar te dominando. E ser dominado por a raiva acaba causando coisas prejudiciais para a sua vida e para quem está próximo. Então, nenhum cristão pode ser dominado pela raiva. Se esse sentimento bater na sua porta, porque ele bate na porta de todo mundo, repreende em nome de Jesus. Por isso, vamos agora para o nosso primeiro tópico, a letra A, que traz por título. A raiva afeta o nosso corpo físico. Presta atenção, já está comprovado pela ciência que a ira aumenta a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e os hormônios, como, por exemplo, a adenalina e a noradenalina. A ira altera o nosso estado emocional e pode nos levar ao descontrole. Por esse motivo, é muito importante saber lidar com as emoções. A Bíblia ensina que o crente deve buscar o domínio próprio. É preciso pedir a Deus essa virtude e treinar a calma antes de tomar qualquer decisão. Em outras palavras, precisamos ter maturidade. Olha, temperança. Precisamos ser dominados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos cristãos. Veja só, a raiva, a ira, é um sentimento humano. Mas, no entanto, nós nascemos de novo. O nosso velho homem está crucificado. O nosso velho homem está morto. Mas, no entanto, tem certas situações que esse velho homem, que essa velha natureza, quer ressuscitar. E, muitas das vezes, vem através desse sentimento de raiva, de ódio, para nos abater e, assim, enfraquecer a nossa vida. E esse novo homem, que está forte, crescido, acaba ficando fraco, para que a velha natureza venha a brotar. Olha, preste atenção. Se a velha natureza brotar novamente, ressuscitar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, vai morrendo, morrendo, morrendo. Agora, vou te perguntar, e você também pergunta na sua turma. E você vai permitir o quê? Que o seu velho homem ressuscite? Fique falando alto. Jamais permita isso. Porque quem tem que estar vivo em nós, é o nosso novo homem, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que jamais venhamos a ser dominados pelo ódio, muito menos pela raiva. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título. Agir com raiva não é normal. Preste atenção. Há pessoas que pensam que é normal se irá, por qualquer motivo. Alguns chegam a dizer, Deus me fez assim, pavio curto. As Escrituras, porém, consideram que essas pessoas são insensatas, pois quem é sábio resiste às afrontas, para evitar confusão. O nosso padrão de comportamento é Cristo. Não podemos considerar normal viver sentindo raiva. Você está entendendo aqui, irmãos? A raiva é um sentimento humano. Amém. Mas, no entanto, você nasceu de novo. O Espírito Santo, Deus, é estar em você. Por isso, quando você perceber que tem alguma situação, alguma palavra, algumas pessoas que causem em você um sentimento de raiva, de ódio, você precisa apresentar a Deus. Você precisa colocar isso em oração, para que Deus possa limpar o seu coração, o seu pensamento, para que jamais, preste atenção, para que jamais a raiva venha a nascer no seu coração, no seu pensamento, para que possa ser repreendido. Porque a intenção do inimigo, da nossa alma, é afetar a nossa comunhão com Deus. É fazer com que nós venhamos tomar atitude que depois venhamos nos envergonhar. Você sabia que tem muitas pessoas que, no momento da raiva, falam o que não deve, pensam que não deve, fazem o que não deve, e depois, quando vê o que foi feito, meu Deus, que vergonha, eu tenho mais vergonha, eu não posso ir mais, eu não posso conversar mais com fulano, eu não posso mais, eu não posso mais, que fica com vergonha do seu ato. Daí, a necessidade de pensar duas vezes, de pensar cinco vezes, de pensar dez vezes, de pensar ou contar quantas vezes for necessário, para que você possa evitar qualquer tipo de palavra que venha diminuir o outro, que venha enfraquecer o outro, que venha acabar a fé do outro. Porque nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus, habita em nós, por isso, que as nossas palavras sejam agradáveis, que nós possamos ter a temperança, que nós possamos saber responder a cada um, conforme a vontade do Senhor. Você não foi salvo, você não está salvo para fazer o que você quer. Você está salvo, é crente para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos estar em paz com todos e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. meu Deus do céu, quer saber o seguinte, peguei pesado, peguei pesado não, converse com seus pré-adolescentes, sabe, esse momento de diálogo, faça a pergunta, ouça a resposta, veja se está certo, faça o que é correto, porque sua turma precisa ter conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Por isso que vou aproveitar essa oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 81 41 85 44 Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, resumos, explicações, todos esses materiais, nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto, cada membro, nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo, ter o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações, e se tornar membro, para receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro do canal desse Complicando a Teologia. Então, no segmento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, A Resposta Calma Desvia Raiva. Observe. O sábio Salomão ensina que para ter uma vida feliz, temos que percorrer por um caminho de prudência. Uma das características de alguém prudente, é refletir sobre as suas palavras, antes mesmo de serem faladas. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, chega aqui pertinho aqui agora, viu? Converse com seus pré-adolescentes. Eles têm sabedoria na palavra. Você sabe muito bem, o que mais ofende as pessoas são as palavras. Tem palavras que doem mais do que um tapa. Sabia disso? É isso aí. Tem palavras que ferem muito mais do que um tapa. E dentro das nossas igrejas, tem muitas pessoas feridas. Tem muitos relacionamentos complicados, por causa da palavra. Daí a necessidade de você, que eu, venhamos pensar duas vezes, antes de falar, porque as palavras acabam ofendendo as outras pessoas. Você, por exemplo, que está me assistindo aí agora, já foi ofendido pelas palavras? Você já ouviu palavras que já te magoou muito? Deixa aqui nos comentários. Agora eu também vou te perguntar. E você já falou alguma coisa que magoou o outro? E o que você fez? Deixa aqui nos comentários. Agora o nosso segundo tópico, e o item A da lição, que traz por título. A paz deve conduzir as nossas decisões. A palavra de Deus exorta que devemos seguir a paz com todos e nos esforçarmos para viver separados deste mundo e do pecado. Pois sem isso, ninguém verá Deus. Por esse motivo, antes de tomar qualquer decisão, precisamos ter paz em nossos corações. O cristão deve agir com sabedoria, falando sempre de forma instrutiva e agradável, porque conta com a ação do Espírito Santo em sua vida para guiar na direção certa. Irmãos, veja só. O Espírito Santo, Deus, Ele é uma pessoa que está conosco e Ele quer direcionar os nossos passos, direcionar as nossas tomadas de decisões. Daí, tudo aquilo que vem à sua mão, ao seu conhecimento, você precisa entregar e colocar nas mãos de Deus, na presença do Espírito Santo, para que este esteja te direcionando. O que fazer? Como se comportar? Por exemplo, se você ficar sabendo que tem alguma pessoa falando mal de você, o que é que você vai fazer? Brigar? Colocar nos status? Desaforo? Jamais. Tu é crente. Tu vai morar no céu. Você precisa apresentar essa situação ao Espírito Santo, ao nosso Cristo, para que Ele possa te fortalecer, te proteger e te dar sabedoria para saber como resolver esse conflito. Mas vou dizer, a briga não é a solução. Você precisa ter sabedoria para resolver os teus conflitos. Mas nós sabemos que o ser humano, tem gente que diz assim, o meu sangue é quente, vou logo responder, eu não tenho sangue de barata, não. E começa a querer agir por conta própria. Isso é pecado. Isso é pecado. E nós somos crente. Nós estamos aqui nesta terra, para irmos morar no céu e não para irmos para o inferno. Mas para isso, o nosso comportamento e atitude tem que ser diferente. Quando acontecer qualquer coisa que você perceber que vai te magoar, você vai perceber que vai trazer em você um sentimento ruim, se afaste imediatamente, procure orar, consagrar a Deus, procurar boas pessoas para dar bons conselhos, para que você possa se afastar de tudo aquilo que prejudica a tua vida. Meus irmãos, conversa com os pré-adolescentes. Tudo aquilo que prejudica a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com os seus amigos, com a sua família, tem que ser repreendido e se aproximar de Deus. Pois assim, você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai conquistar aquilo que você quer de acordo com a vontade do Senhor e não a sua. Tudo na nossa vida é segundo a vontade do Senhor e não a nossa. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. É preciso ter cuidado com as palavras. Meu Deus do céu, viu? As palavras, as palavras, vamos tomar cuidado com as palavras. Observe. As palavras têm o poder de edificar ou danificar. Por esse motivo, Tiago exorta em sua carta sobre o dever de frear língua. O que sai da nossa boca tem o poder de conduzir para a vida ou para a morte, para o bem ou para o mal. As palavras ditas provocam alegria ou tristeza. Isto posto, é fundamental ter o controle sobre as palavras que saem da nossa boca. Ou seja, se tu é crente, olha, se o teu nome está escrito no livro da vida, qual deve ser a tua palavra? Será que é correto o cristão ofender, magoar, utilizar de palavras obscenas? Será que é certo o cristão que tem o Espírito Santo de Deus falar tudo aquilo que ele pensa? Jamais, irmãos. A gente precisa refrear a nossa língua. Da nossa boca não pode jamais sair coisas boas e coisas ruins. Nós temos o Espírito Santo. Agora também vou dizer, tem momento que vem cada coisa na nossa língua, que se a gente não refrear, Jesus amado, a gente sai matando muitas pessoas. Mas você é crente, você quer morar no céu. O nosso ensinamento aqui é para quem é crente, quer morar no céu. Quem tem o Espírito Santo de Deus e quem tem o Espírito Santo de Deus precisa constantemente, olha, precisa constantemente refrear, pensar antes de falar. Porque nos nossos lábios tem que sair palavras agradáveis, irmãos, de força. Não é à toa que a nossa pregação, o nosso ensino, tem que ser segundo o Evangelho. E a palavra Evangelho significa boas novas. Em outras palavras, nos meus lábios e nos seus lábios devem sair palavras boas, palavras agradáveis, de edificação espiritual, de crescimento e não de morte para ninguém. Mas tem pessoas que no momento da raiva, no momento do ódio, acabam fazendo de tudo para magoar o outro, chatear o outro. Você sabe que quando você tem atitude assim, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, ele acaba se afastando de você. É por isso que tem pessoas que vêm para a igreja e não sentem a presença de Deus. Por que isso, pastor? Fez o que durante o dia? Será que você está pronunciando palavras magoando seu pai, magoando sua mãe, seus irmãos, seu pastor? Será que as tuas palavras não estão te afastando de Deus? Porque todas as vezes em que nós falamos algo que vai de encontro com a vontade do Senhor, que vai magoar o próximo, o Espírito Santo se entestece da nossa vida. Daí a necessidade de pensar duas vezes antes de você falar. Não é atoa que você tem dois ouvidos para ouvir mais e somente uma boca para falar menos. Vigie a crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Aprendendo com a mansidão de Deus. O nosso maior exemplo de mansidão é o Senhor Jesus. Ele ensinou aos seus discípulos a serem mansos, porque os mansos receberão o que Deus tem prometido. Mateus capítulo 5, versículo número 5. E meus irmãos, eu falo o seguinte, Jesus Cristo passou por cada situação aqui, olha, Jesus Cristo passou por cada situação humilhado, humilhado. Tem pessoas que desprezou Jesus Cristo, rejeitou a Jesus Cristo, não aceitava as palavras de Cristo, não concordava com Jesus. Jesus Cristo passou por diversos momentos aqui, adversos, complicados, mas no entanto, em todos os momentos, nós podemos ver o amor e a dedicação. Você, talvez esteja se lembrando daquele momento o qual ele quebrou as barracas no templo, chicoteou, foi toda aquela bagunça, porque tem vezes que precisamos tomar uma atitude. Ali, foi a atitude que Cristo Jesus tomou para que o reino de Deus pudesse estar crescendo e desenvolvendo. ali aquelas pessoas que estavam vendendo o templo e estavam pecando contra Deus. Sabe por quê? Ser manso não é concordar permitir o pecado de ninguém. Saiba diferenciar uma coisa com outra. Agora, o nosso terceiro tópico, o item A, que traz por título. Ser manso não é o mesmo que ser tímido. Existe a diferença. Observe. Uma pessoa tímida não pode ser confundida com a pessoa que é mansa. A calmaria de quem tem mansidão é o resultado de quem confia plenamente no Senhor. Enquanto isso, a calmaria de timidez é o resultado da falta de confiança no Senhor. O manso, segundo a palavra de Deus, mantém o controle sobre suas emoções quando é afrontado. Todavia, se posiciona com ousadia ao defender as verdades do Evangelho. Lembrou aqui do episódio de Cristo Jesus? Quando ele quebrou tudo, foi exatamente isso que ele teve. Jesus Cristo era manso, mas não era tímido. O que você sabe, a mansidão é esperar o tempo de Deus. A mansidão é esperar Deus agir e não tomar suas próprias decisões. Já a pessoa que é tímida demais acaba prejudicando o seu relacionamento, acaba passando por diversas adversidades e muitas das vezes acaba não tomando a decisão que deveria tomar. Talvez por falta de confiança, por falta de comunhão a Deus. Te pergunto, você é manso ou você é tímido? Você é tímido ou você é manso? Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, o item B, que traz por título a mansidão e o domínio próprio. Presta atenção. Há uma compreensão equivocada por parte do mundo que os crentes são fracos. Entretanto, a verdade da palavra de Deus nos mostra que a valentia inadequada é um sinal da fraqueza. Provérbios afirma que vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar as cidades inteiras. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Tem pessoas que pensam, irmãos, que é bom ser valente, brabo demais, gosta de provocar demais. Isso nunca é bom, irmãos. O povo lá fora diz o seguinte, né? Que o valente sempre morre na mão de um manso. E nós devemos tomar bastante cuidado porque o espírito de vingança, o espírito de raiva não pode estar na vida cristã. Precisamos esperar em Deus, aguardar Deus nos defender porque quem nos guarda, quem nos defende é Deus. Mas tem pessoas por aí pensando que são mais importantes, eu consigo fazer, eu consigo resolver, eu sou forte, eu posso. Calma seu coração, espere em Deus, deixa Deus agir porque ele sabe muito bem o que fazer e como fazer. Agora nós somos dependentes de Deus. Em nosso espírito tem que haver paz, comunhão, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Te pergunto, você tem santidade com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os seus colegas, com as pessoas da sua igreja? Como está o seu relacionamento? Quais são as pessoas que conseguem te irritar de uma forma que você acaba perdendo às vezes o controle? Isso não é bom. Nós precisamos ter esse autocontrole para que nós possamos tomar as melhores decisões nos momentos mais difíceis. Tem coisas que nós podemos fazer e que viemos nos arrepender para a vida toda. Por isso, é melhor evitar. Antes de tomar qualquer decisão, pense duas vezes. Agora sim, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito Seja pacificador e em seus lábios tenham sempre uma palavra branda. Satanás pode até preparar planos para atrapalhar sua vida, mas só terá êxito se você não resistir. Quero o bem do seu próximo e vença o mal com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, nessa batalha nós não estamos sozinhos. Às vezes, pensamos que estamos sozinhos, que ninguém nos ajuda, que ninguém está do nosso lado, mas na verdade, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e ele fala conosco. Nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, mas para isso precisamos dar lugar, precisamos permitir, precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, orando, buscando, intercedendo, tendo autocontrole para que nada venha afetar a nossa vida espiritual. O inimigo, ele quer afetar a sua vida espiritual. o inimigo, quer deixar você com raiva, o inimigo, quer que você seja uma pessoa tímida, uma pessoa pacata demais, uma pessoa que não toma atitude segundo a vontade do Senhor. Mas, no entanto, nessa aula, está sendo despertado a ter o autocontrole, a ser manso de acordo com a vontade do Senhor, mas jamais permitir o pecado. É isso aí, jamais estar pecando, nem ficar permitindo também o pecado. vigia a crente, vigia pré-adolescentes. Meu Deus do céu, viu? Quer saber o seguinte? Peguei pesado? Peguei pesado ou não? Fale a verdade com a sua turma porque é bênção pura sem mistura. Já vou aproveitar essa oportunidade e lhe pedir, né? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E lembrando, não acabou não, viu? Porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. Espero que você goste. Vem pra nossa dinâmica. Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 10, que traz por título. Lidando com a raiva. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a ser a DEB e também seja a DB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração pra que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira às nove horas e cinco minutos este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista dos pré-adolescentes. E na mesma sexta-feira, só que às quatorze horas e cinco minutos este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número dez, na sexta-feira estreou a lição de número onze, pois a lição de número dez está em nosso canal desde a semana passada pra você ver. Estou gravando essa dinâmica no dia oito de novembro e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários por gentileza e só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número dez dos pré-adolescentes que traz por título Lidando com a raiva. Veja só, essa atividade ou essa dinâmica você já pode realizar no início da sua aula, tá bom? Já vai ser sensacional. Você só vai precisar fazer um desenho, pode ser um desenho pequeno de um vulcão. É isso aí, o nome dessa atividade é o vulcão da raiva. Vou falar o seguinte, viu? Não pode dar risada, do meu vulcão, não, viu? Ficou sensacional, não pode dar risada, não. Se você não conseguir desenhar igualmente ou desenho, igualmente ou sei desenhar muito bem, é melhor você mandar imprimir, tá bom? Mas veja só, eu tentei fazer aqui um vulcão, não pode dar risada, não, viu? Esse aqui é meu vulcão, chamado vulcão da raiva. Olha, erupção, né? Que me dá isso, da êxtase, né? Do vulcão. Então você vai fazer o seguinte, você vai precisar fazer um desenho e cada aluno vai precisar receber um desenho do vulcão. Dessa mesma forma, tá bom? Você vai chegar na sua sala de aula e vai distribuir para os seus alunos. Todos os alunos vão receber um vulcão semelhante a esse, tá ok? Todos os alunos vão precisar receber um vulcão. Pode ser menor, tá ok? E você vai entregar também uma caneta a eles. Já que o vulcão tem questão da erupção, né? Aquela, toda aquela questão da êxtase, você vai informar o seguinte, olha, aqui dentro, nesses espaços daqui, tá vendo essas linhas daqui? Você vai estar escrevendo aqui alguma coisa que deixa vocês com raiva, olha, que chega a erupção da raiva, chega igualmente a ser um vulcão da raiva, tá bom? Vocês vão precisar escrever aqui, ó, escrever aqui tudo aquilo que te causa raiva, tudo aquilo que te causa dor, tudo aquilo que deixa você bastante nervoso, tá bom? e fique tranquilo que não vai precisar mostrar pra ninguém, fique tranquilo, você vai estar escrevendo, então você vai dar esse tempo pra que a sua turma esteja escrevendo aqui, ó, tudo aquilo que causa raiva aos seus alunos, tá ok? Logo após isso, todos terminaram, todos, amém? Alguém de vocês, por gentileza, quer falar aquilo que lhe causa raiva? Deixa a turma participar de acordo com o interesse de cada um, tá bom? Por exemplo, Júnior, você quer falar, Júnior, ah, eu gosto, a mentira, eu detesto a mentira, quando percebo que alguma pessoa está mentindo, me dá uma raiva, dá vontade de pegar o outro que só é o sangue de Jesus, isso pode acontecer, nós sabemos, né? Aí depois deixa eu falar, pode colocar mais de uma, duas, três coisas, quantas coisas vocês quiserem colocar, pode colocar aqui, coisas que fazem com que vocês vão ficar com raiva, pode escrever tudo, tá bom? Após todo escrever aqui, após todos os alunos terminarem, escrever uma, dois, três, quatro, quantas coisas eles quiserem, falando acerca das coisas que deixam eles com raiva, por isso que aqui é o nome vulcão da raiva, você vai pedir o seguinte, agora, com essa raiva de vocês, vocês ganham alguma coisa? Não, não seria bom se libertar dessa raiva, jogar fora essa raiva, em nome de Jesus? Seria, então vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui agora, olha, vai pegar esse vulcão da raiva, que aqui está escrito, tudo aquilo que me chateia, que me deixa com raiva, que me deixa com ódio, não está, tá? Vamos agora amassar, ei, maravilha, vamos amassar, vamos amassar, todo esse vulcão, toda essa raiva, todo esse ódio, e vamos jogar fora, em nome de Jesus, vou contar, pega o lixo, né, o lixo, bota distante, vamos colocar aqui agora, Júnior, de um em um, viu, vamos ver que vai conseguir jogar agora fora, toda a raiva, toda a mágoa, que está no seu coração, aí você pega agora, a lixeira, se não tiver a lixeira, você pode pegar uma caixa, e você vai pedir de um em um, para jogar fora, toda aquela mágoa, toda aquela raiva, que está no coração deles, Júnior, diga assim ó, eu estou liberto, de toda a raiva, em nome de Jesus, e joga fora, pronto, vem agora Maria, a sua vez, você vai falar o que? Eu não quero ficar mais com raiva, em nome de Jesus, joga fora, eles vão falando algo, pedindo para ser liberto, de todo tipo de raiva, e após isso, joga o papel fora, em nome de Jesus, profetizando de olhos abertos, que estão libertos, de toda a raiva, de toda a rancor, em nome de Jesus, meu Deus do céu, é bênção pura, sem mistura, quer saber o seguinte, você gostou, entendeu? Deixa eu lhe fazer um convite todo especial, preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastor, o que é ser membro do canal, é seu parceiro, nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil, para os professores da revista dos pré-adolescentes, você duvida? Assista esse vídeo! Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana, os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais, WhatsApp, DDD, 73, 9, 81, 41, 85, 44, pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, nós enviamos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias e explicações, nós enviamos vários materiais para os membros, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês, aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo, tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro, que eu tenho certeza que você vai querer receber os nossos materiais, são sensacionais, tem abençoado a vida de muitos professores da Escola Bíblica Dominical, referente à turma dos pré-adolescentes, por isso, venha ser membro, canal Descomplicando a Teologia, e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora, sem demora nenhuma, vou deixar aqui mais uma dica, de dinâmica, que você pode realizar com a sua turma, porque aqui assim, nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Vamos para mais uma dinâmica da lição de número 10 dos pré-adolescentes, que traz por título, Lidando com a Raiva. Veja só, essa atividade é simples e prática, você pode fazer no início, no meio, ou no final da sua aula, depende da sua organização, tá bom? Aqui, só precisa você levar um pedacinho de papel e canetas, é isso aí, um pedacinho de papel e canetas para a sua turma. Cada aluno vai precisar receber uma caneta e também um pedacinho de papel, tá bom? Chegando a sua sala de aula, no início, no meio do final, você vai estar informando, veja só, todos nós sabemos que precisamos vencer a raiva, mas isso é muito difícil na hora da prática, mas eu tenho certeza que aqui você vai falar isso com a sua turma, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês todos têm alguma sugestão, todos vocês têm alguma dica de como vencer a raiva, de como vencer o ódio. Por isso, estou entregando a vocês um pedacinho de papel, uma caneta, porque vocês vão deixar aqui uma dica de como vencer a raiva. É isso aí, cada aluno, cada pré-adolescente vai escrever aqui uma dica de como vencer a raiva, de como vencer o ódio. Aí você vai dar em torno de quatro minutos, tá bom? para que eles estejam pensando, conversando um com o outro e escrevendo aqui uma dica de como vencer a raiva. Logo após, você vai estar perguntando, todos vocês terminaram? Depois que todos terminaram de escrever aqui uma dica, você vai pedir o seguinte, faça um círculo com toda a turma e eles vão estar lendo, eles vão estar lendo a sua dica e vai estar oferecendo para um colega. Por exemplo, Júnior, você pegou o que aqui, Júnior? Pronto, precisa pensar duas vezes antes de falar. Essa dica você recomenda para quem? Entrega para o seu colega, por gentileza. Aí Júnior vai pegar e entregar, por exemplo, sempre para a Maria. Toma aqui, Maria. Olha, pense duas vezes antes de falar. Pronto, excelente. E você, Maria, você colocou agora qual foi a dica que você colocou para vencer a raiva e o ódio? Pronto, respirar bem fundo. Ei, Jesus amado, respirar fundo, contar de um até dez. São dicas simples, mas servem também. Pronto. Essa dica você recomenda a quem? A recomenda para o Antônio. E o Antônio vai pegar a dica, vai fazer a leitura também do que ele pegou e oferecer para algum colega. Isso, irmãos, traz unidade, tá bom? Traz unidade, traz algumas dicas. É necessário ouvir a resposta dos seus alunos. Se você percebeu, na nossa própria revista tem algumas dicas, mas é momento de ouvir seus alunos. Você vai ministrar a sua aula, amém? No final você aplica essa atividade e assim você vai perceber se a turma aprendeu o que fazer diante da raiva. Aprendeu? Pegou aquela dica, ah, tem que orar. É verdade. Tem que enjejoar. É verdade. Tem que fazer as coisas de Deus. Tudo isso vai estar ajudando a vencer a raiva e o ódio, tá bom? Pergunta a você é o seguinte, gostou dessa atividade? Vai fazer, pastor, eu gostei, mas vou modificar. Fica à vontade. Aqui é tão somente uma sugestão de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Só peça o seguinte, se você gostou, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. A parte, senhor, até a próxima dinâmica. E aí, você vai fazer parte da nossa família. E aí, E aí